E não a quem doer, nunca doer, eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e quira Eu vou sofrer, mas não vou recarar Hoje eu quero dar uma força aqui ao meu amigo Daniel Oliveira Oficial, tá gente? Que é um cantor aqui da minha cidade, que tá na luta aí pra tá gravando o seu CD, tá? É uma pessoa muito humilde, tá certo? Pessoal, dê uma passadinha aqui, vocês vão ver a história dele aqui no Instagram dele Eu vou deixar aqui tudo direitinho, tá? Dê uma passadinha lá, compartilha pessoal Que é pra ele tá conseguindo a realizar esse sonho Eu deixei aqui um pouco meio sem áudio, por quê? Porque o YouTube pode me dar um ban, né? Aí vocês vão acompanhar aqui toda a história daqui do amigo Espero que vocês gostem, deixa aí bastante like, tá? Também pessoal, aqui também no meu cantinho E é isso, aqui é o local onde ele trabalha, tá? Ele trabalha aqui no supermercado, aqui na minha cidade aqui de Barbalha Tá certo? E aqui eu vou deixar o canal dele aqui pra vocês Ó pessoal, aqui é... Ele vende bombom de chocolate aqui pessoal Pra tentar realizar esse sonho Então compartilha o máximo que vocês puderem, tá pessoal? É... O sonho dele é, como eu já falei É de gravar um CD, tá certo? Então, vamos compartilhar o máximo que vocês puderem, tá certo? É uma pessoa muito humilde, tá? Eu conheci ele através da minha prima Pessoal, então é... Vai lá, dá essa força aqui Dá a moralzinha aqui ao amigo, tá? Ele já participou em alguns programas Aqui na região do Ceará Que ele já participou, tá pessoal? Só que é... Ele queria que... Ele fez um vídeo Mas só que eu não tô achando no momento É... Onde ele fala que queria que chegasse ao Rodrigo Faro É... Então pessoal, então tô... Tô tentando aqui Dar essa forcinha Tô dividindo aqui com vocês Então pessoal, vamos... Dar essa moralzinha ao amigo aí, Daniel É... Tenho certeza que vocês vão gostar Tchau, tchau...